As enormes chamas tomaram conta de uma indústria de massas em Itapejara do Oeste no início da noite desta segunda-feira. O combate ao incêndio começou com uma equipe da Defesa Civil de Itapejara até a chegada do Corpo de Bombeiros de Pato Branco. A gente chegou lá, a indústria de macarões já estava completamente tomada pelas chamas. Havia já uma equipe da Defesa Civil Municipal que já estava trabalhando no combate ao incêndio e chegando lá estava essa indústria completamente tomada pelas chamas. O incêndio de grandes proporções em Itapejara do Oeste foi combatido por este caminhão do Corpo de Bombeiros de Pato Branco e também com o auxílio de um da Defesa Civil do município de Itapejara do Oeste. Para se ter uma ideia, o tamanho do trabalho que se teve durante toda a noite de ontem e madrugada de hoje foram utilizados cerca de 70 mil litros de água. Para você imaginar, somente neste caminhão cabem 4.500 litros de água. Os bombeiros perderam as contas de quantos desses praticamente foram utilizados para o rescaldo deste incêndio que encerrou nesta manhã. Uma grande dificuldade enfrentada por eles nesse trabalho. O Cabe explica para a gente. Teve muito dano estrutural no baracão. Risco de desabamento do telhado e de vigas. Então não foi possível entrar no meio do baracão para fazer esse rescaldo. Então foi feito um combate e um isolamento para que não houvesse danos nas residências vizinhas e na pequena parte que não pegou fogo no baracão. O pessoal fala também, inclusive, sobre fumaça ainda neste momento e até alguns focos ainda de fogo. Mas isso é normal, Cabo? Justamente por não ter sido possível ter feito um rescaldo mexendo no material e jogando água, não foi possível entrar dentro da estrutura do baracão. Então lá ainda fica um pouco de brasa, um pouco de fumaça, mas a princípio sem risco. Felizmente não houve feridos. Não se sabe de onde e como teria iniciado o foco do incêndio que destruiu a indústria. Os materiais guardados no barracão facilitaram a propagação do fogo. Tinha paletes de madeira, então bastante, pelo que a gente conseguiu ver, e muito material plástico, acredito que das embalagens, que eram utilizadas nessa indústria. Na situação não conseguiram retirar nada lá de dentro para salvar? Antes mesmo da chegada do Corpo de Bombeiros, os populares vizinhos acabaram retirando os móveis do escritório e da cozinha. Eles retiraram algumas coisas.